Para recordar a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, a Arquidiocese de Olinda e Recife promoveu a celebração de Pentecostes na tarde do domingo, 15 de maio, no caso da Alfândega Recife Antigo. Centenas de fiéis participaram da programação que marca o nascimento da Igreja e o fim do período pascal litúrgico. Dom Fernando Saborido, arcebispo de Olinda e Recife, nos explica o significado da festa de Pentecostes. Celebramos o dia em que o Espírito Santo é dado à Igreja. O Espírito de Deus veio sobre os apóstolos e sobre toda a Igreja para encorajá-los, para fazer a sua missão, anunciar o reino de Deus, testemunhar a ressurreição de Jesus. De modo que é um fato importantíssimo, é uma das três principais solenidades do ano litúrgico. Além de Pentecostes, também temos no mesmo nível Natal e Páscoa. Aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, a gente tem uma tradição de celebrar a nível de Arquidiocese esse acontecimento de Pentecostes. Então, é uma tarde muito movimentada, com confissões, com shows, com adoração ao Santíssimo. De modo que é uma tarde, assim, muito motivadora, para que as pessoas se sintam convocadas para colaborar com o anúncio do reino de Deus. Porque hoje é o dia em que os apóstolos são enviados em missão, e nós também, para evangelizar nos dias atuais. É um evento dessa natureza, mobiliza muitas pessoas, realmente. Então, nós somos muito gratos a todos que colaboraram, desde aqueles que vieram cantar, os padres que vieram atender confissões, participar da missa, também os órgãos públicos que colaboraram com muita prontidão para celebrar esse acontecimento. A todos o nosso muito obrigado. Às 14h30, iniciaram as apresentações musicais com o padre João Carlos e o padre Damião Silva, que emocionaram os fiéis com suas músicas. Oh, filha minha, oh, filha minha, você me doou sentir que eu me forçarei. Sua fé salvou, vá em paz, vá em paz. A doença durará, e o nosso rei salva. A fraude a sua família, a fraude a sua vida. No entorno do cais da alfândega, 13 padres fizeram atendimento de confissões. A celebração eucarística foi presidida por Dom Fernando Saborido, que em sua homilia, fez um convite aos fiéis, para que sejamos uma igreja missionária e solidária com os mais pobres, inspirados pelo Espírito Santo, sob as bênçãos de Pentecostes. Ana Beatriz, da Arquidiocese de Olinda e Recife, para a Rede Vida. Obrigada. 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 Obrigada.